Imagine-se diante de uma imensa montanha, alta e imponente, que surge no horizonte da sua mente. Ela não é feita de pedra, mas de sentimentos, pensamentos e medos que parecem intransponíveis. Essa montanha é a ansiedade. Você olha para cima e as nuvens a encobrem, tornando a escalada ainda mais assustadora. O cansaço parece constante, as pernas pesam e a dúvida de que você será capaz de superá-la sempre te acompanha. Mas, e se eu te dissesse que essa montanha não é apenas um obstáculo, mas também uma oportunidade de transformação e crescimento? Nesta história, vamos acompanhar Ana, uma jovem como muitas outras, que se vê presa em meio a essa montanha interior. Desde muito cedo, ela percebeu que sua vida estava constantemente sendo afetada pela ansiedade. A cada novo desafio, seja na escola, no trabalho ou até em suas relações pessoais, a sensação era sempre a mesma. O coração acelerado, as mãos suadas, a respiração rápida e a mente repleta de pensamentos confusos. Ana era inteligente, criativa e cheia de potencial, mas sentia que algo a impedia de avançar. Era como se cada decisão, cada oportunidade, fosse uma nova montanha que ela precisasse escalar. E, quanto mais ela tentava evitá-las, mais essas montanhas pareciam crescer e se multiplicar ao seu redor. Um dia, exausta e desanimada, Ana encontrou um velho sábio que morava nas montanhas próximas à vila. O sábio, com sua expressão serena e olhar profundo, disse algo que fez Ana refletir profundamente. A montanha que você vê não está lá fora, Ana. Ela está dentro de você. Você é quem a construiu, tijolo por tijolo. Cada pensamento de medo, cada expectativa irrealista, cada preocupação com o futuro, tudo isso se acumulou, criando essa montanha que parece tão intransponível. Intrigada, Ana percebeu que essa montanha interior não era uma barreira externa que ela precisava conquistar, mas sim algo que ela própria havia criado ao longo dos anos. Cada medo que ela carregava, cada insegurança que a atormentava, contribuía para a construção dessa montanha mental. O sábio continuou. Escalar essa montanha não significa eliminá-la, mas aprender a conviver com ela. A jornada começa dentro de você, não no topo da montanha. Essas palavras ressoaram em Ana como um chamado à ação. Ela sabia que, para começar sua verdadeira jornada, precisaria enfrentar seus medos e ansiedades de frente, em vez de continuar fugindo ou ignorando-os. E assim, Ana aceitou o convite para começar sua jornada. Aos poucos, ela começou a explorar sua montanha interior, observando os tijolos que a formavam. Percebeu que muitos desses tijolos eram pensamentos automáticos de medo do que poderia dar errado. Em segurança sobre seu próprio valor e expectativas irreais de como as coisas deveriam ser. A montanha, que antes parecia feita de rocha sólida e intransponível, começou a se mostrar mais flexível e moldável. Ana percebeu que, ao invés de tentar removê-la, precisava aprender a entender sua natureza, aceitar suas imperfeições e, assim, encontrar seu caminho para cima, um passo de cada vez. Essa fase inicial da jornada de Ana foi marcada por uma profunda autodescoberta. Ela começou a enxergar que a ansiedade, embora desconfortável, era também uma oportunidade para conhecer mais sobre si mesma. Cada pensamento negativo que surgia era uma chance de refletir sobre sua origem, mais importante, sobre como lidar com ele de maneira mais saudável. Ana entendeu que a montanha não era um inimigo, mas uma parte de sua experiência humana. Ela estava disposta a encará-la, a enfrentá-la com coragem e sabedoria, sabendo que cada passo dado seria uma pequena vitória em direção à paz interior. Assim, Ana deu o primeiro passo de sua jornada, sabendo que o caminho seria longo, mas que valeria a pena. Afinal, a verdadeira escalada não é sobre o destino, mas sobre o que aprendemos durante a jornada. A jornada de Ana pela montanha interior estava apenas começando. Depois de aceitar o convite do sábio, ela entendeu que precisava encarar de frente seus medos e angústias, mas a pergunta que não saía de sua mente era Como? Como subir uma montanha que ela mesma havia construído, mas que parecia tão imponente e intransponível? As respostas vieram com o tempo, à medida que ela começou a praticar algo que o sábio lhe ensinou, a atenção plena. Ana, assim como muitos de nós, estava acostumada a viver no piloto automático, deixando que seus pensamentos a levassem como uma correnteza, sem perceber o impacto que eles tinham sobre suas emoções e decisões. A ansiedade, sempre presente, tomava o controle da sua mente, lançando-a em um turbilhão de preocupações, arrependimentos e medos. O que o sábio ensinou foi simples, mas transformador. Observe seus pensamentos sem julgá-los. Respire e esteja presente no momento. No início, isso parecia impossível. Como Ana poderia simplesmente observar seus pensamentos, sem se deixar levar por eles? Ela estava acostumada a reagir a cada pensamento de medo como se fosse uma verdade absoluta. Se algo a preocupava, ela imediatamente começava a imaginar o pior cenário possível. Se algo não saía como planejado, ela se culpava e se afundava em uma espiral de autocrítica. Mas, determinada a mudar, Ana começou a praticar a tensão plena, mesmo que de maneira hesitante. Ela descobriu que a chave para desvendar os mistérios da montanha interior era aprender a estar presente no aqui e agora. Quando a ansiedade surgia, em vez de lutar contra ela ou tentar ignorá-la, Ana começou a observar suas sensações. O coração acelerado, as mãos suadas, a mente confusa. Ao invés de se julgar por sentir essas coisas, ela passou a aceitá-las como parte da sua experiência humana. E, ao fazer isso, algo incrível aconteceu. A montanha, que antes parecia sólida e impenetrável, começou a se transformar. Ana percebeu que a montanha interior não era feita de rocha, mas de nuvens. Nuvens que se formavam e se dissipavam. Seus pensamentos negativos, suas preocupações constantes, eram como essas nuvens, sempre mudando, sempre em movimento. Eles não eram permanentes. E, mais importante, não eram a realidade. Eram apenas pensamentos. Essa percepção foi libertadora. Pela primeira vez, Ana sentiu que tinha algum controle sobre sua ansiedade. Não porque ela pudesse eliminá-la, mas porque agora sabia que os pensamentos que surgiam não precisavam definir quem ela era ou como ela reagiria. Ela começou a praticar técnicas simples, como respirar profundamente quando a ansiedade aparecia, ou fazer pequenas pausas ao longo do dia para se reconectar com o momento presente. Aos poucos, esses hábitos começaram a fazer parte da sua rotina. Um dos grandes desafios que Ana enfrentou foi aprender a não se julgar. Sempre que se sentia ansiosa, sua reação natural era se criticar. Por que eu sou assim? Por que não consigo ser mais tranquila como as outras pessoas? Mas, com a prática da atenção plena, Ana aprendeu a ser mais gentil consigo mesma. Ela entendeu que a ansiedade não era uma falha de caráter, mas uma resposta natural a seus pensamentos e experiências. O segredo estava em como ela escolhia lidar com isso. Conforme Ana continuava sua escalada pela montanha interior, também se deparou com dias de tempestade. Havia momentos em que a ansiedade parecia voltar com força total, e ela se sentia tentada a desistir. Mas o sábio havia lhe ensinado uma lição valiosa. A montanha não é o problema. A maneira como você caminha por ela é o que importa. Nos dias difíceis, Ana se lembrava dessas palavras e se permitia descansar. Sem culpa. Ela entendeu que, assim como nas montanhas de verdade, há dias de sol e dias de tempestade. E ambos fazem parte da jornada. Ana também percebeu que a ansiedade era como um músculo. Quanto mais ela enfrentava seus medos, mais forte se tornava. Não era uma questão de eliminar a ansiedade de sua vida, mas de aprender a conviver com ela de forma saudável. A prática da atenção plena ajudou a desenvolver uma nova relação com seus pensamentos e emoções. Eles ainda apareciam, mas agora ela sabia que não precisava reagir a todos eles. A escalada continuava, mas Ana estava mais forte, mais consciente e mais preparada. Ela havia descoberto que a montanha interior não era sua inimiga, mas uma parte essencial de sua jornada de autoconhecimento e crescimento. A atenção plena havia se tornado sua principal ferramenta para desvendá-la, e cada passo que ela dava levava mais perto da paz interior que tanto buscava. Depois de meses de prática, Ana finalmente chegou ao topo da montanha. A sensação de paz e clareza era algo que ela nunca havia experimentado antes. A vista do alto era deslumbrante. Dali, ela conseguia ver todas as outras montanhas que havia escalado, cada uma representando um desafio que a ansiedade lhe impôs. Mas agora, olhando para elas, Ana sentia algo novo, gratidão. Ela entendeu que cada subida, por mais difícil que tenha sido, a preparou para o momento presente. Sua ansiedade, que antes parecia um peso intransponível, agora era vista como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. A montanha ainda existia dentro dela, mas Ana havia aprendido a trilhar o caminho com calma e sabedoria. Mais do que isso, ela sabia que a escalada não terminaria ali. Novas montanhas surgiriam no horizonte, e o topo de hoje seria o ponto de partida de novas rornadas. O sábio, que acompanhou em todo o processo, a lembrou, a vida é um constante movimento. Não se trata de eliminar as montanhas, mas de aprender a subir com confiança. A montanha sempre estará lá. Mas agora você tem as ferramentas para enfrentar cada nova subida. Ana sorriu. Ela sabia que os dias de tempestade ainda viriam, mas agora estava preparada para enfrentá-los. Não mais fugiria de suas emoções. Ao contrário, as acolheria, sabendo que a verdadeira força vem de enfrentar os desafios, não de evitá-los. Agora, Ana estava pronta para continuar sua jornada, sabendo que, a cada passo, se tornaria mais forte e resiliente. E você? Está pronto para começar sua própria escalada? Se você gostou dessa história e quer continuar recebendo conteúdos inspiradores como este, inscreva-se em nosso canal. Juntos, podemos continuar essa jornada de autoconhecimento e superação. Tchau. Tchau.